Ela que me dá bucita, uma bucita aberta O nome da piranha, cucume, poftão da Chesca Ela que me dá bucita, uma bucita aberta O nome da piranha, cucume, poftão da Chesca Ela se entra o pó, ó, ela se entra o pó Caraca, careca, careca Ela se entra o pó, ó, ela se entra o pó Henrique, divulga sóis Ela teme da buceta, uma buceta aberta O nome da piranha, cucume, portal da Chesca Ela teme da buceta, uma buceta aberta O nome da piranha, cucume, portal da Chesca Ela senta o pó, pó, ela senta o pó Careca, careca, careca Ela senta o pó, pó, ela senta o pó Careca, careca, careca Ela senta o pó, pó, ela senta o pó Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Aê! Chegou, chegou! Chegou Moreira no beat, tá ligado? Tô fumando muita maconha, esqueço o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Tô fumando muita maconha, esqueço o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Ó, ó, eu vou botar, ó, ó, eu vou botar Chabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Enrique Divulgações, ó, eu vou botar Chabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Aê! Qual que é o DJ? Ele é de frente aqui do baile? Ele é merda DJ Moreira no beat O brabo das comunidades E aê, DJ Moreira, manda pra ela Tô fumando muita maconha, esqueço o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Tô fumando muita maconha, esqueço o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Ó, ó, eu vou botar Ó, ó, eu vou botar Chabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Ó, ó, eu vou botar Ó, ó, eu vou botar Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Aê! Chegou, chegou Chegou Moreira no beat, tá ligado?